Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, a todas, dependendo de qual parte do mundo que vocês estão assistindo esse webinar. Obrigado pela presença de todos, daremos agora o início ao nosso webinar, Cooperação Multissetorial, para alavancar o ODS6 da agenda de negócios. Vale a pena comentar que o World Water Week é um evento referência e discussão da água. Tradicionalmente, esse evento acontece em Estocolmo, na Suécia, mas como todos sabem, esse ano é um ano bem diferente de todos. Então, devido à pandemia, esse evento está sendo realizado online em diversas localidades, com sessões abertas ao público. E gostaria de iniciar agradecendo aqui os organizadores do painel, que são a Rede Brasil, do Pacto Global, do CEO Water Monday, 2030 Water Research Group Brasil, e a Sanasa de Campinas, Companhia de Saneamento de Sanasa de Campinas. Gostaria de dar alguns avisos importantes para o nosso webinar. Como o tempo do nosso webinar é curto, nós não deixaremos perguntas abertas ao público, devido ao tempo que nós temos. Eu peço que vocês deixem suas perguntas no chat, com os seus nomes e o e-mail, tá? O e-mail de cada um. Desculpa, só lembrando de passar os slides. Desculpa. Desculpa. Obrigado. Então, eu estava comentando sobre as perguntas, né? Para vocês deixarem no chat, com nome e e-mail, que na sequência nós responderemos a todas as perguntas, tá bom? Lembrando que esse webinar, ele está sendo gravado, gravado, desculpa, e o link ficará disponível. E na sequência nós encaminharemos juntamente com as apresentações para as pessoas que estão inscritas no webinar. também comentando que esse webinar, ele tem tradução simultânea disponível para português e inglês. E vocês podem procurar aí no ícone de interpretação, escolher o idioma que você gostará de participar, tá? No próximo slide eu tenho uma figura que mostra aqui a parte de configuração de como fazer a mudança, tá? Lembrando que se você desejar manter o áudio original no mute, você tem que escolher essa opção e ficará somente com a tradução. Se tiverem alguma dúvida de como fazer isso, deixa um recado no chat que nós ajudaremos e responderemos na sequência. Qual que seriam os objetivos desse nosso webinar? Temos alguns objetivos que nós gostaríamos de alcançar aqui com vocês. Primeiramente, trazer bons exemplos de trabalho cooperativo entre diversas partes interessadas para alavancar o ODS na agenda de negócios. E também gostaríamos de explorar como o setor privado pode evoluir com a responsabilidade nas políticas de segurança hídrica, não só focando nas ações internas das plantas, das empresas, mas também envolvendo a cadeia produtiva, que é bastante importante a gente pensar da fronteira para fora. E também pensando nas bacias hidrográficas onde estão instaladas as empresas. no nosso webinar hoje nós temos a participação de duas ilustres participantes, sou fã dessas duas pessoas, Isabela Teixeira, co-presidente do Painel Internacional de Recursos Naturais da ONU, e Astela Goldenstein, coordenadora nacional para o Brasil e São Paulo da 2030 Water Resource Group. Agradeço imensamente a participação de vocês para deixar o nosso evento mais grandioso ainda. Nós temos uma agenda desse evento, é um evento com pouco tempo, então a gente precisa ser bastante rigoroso aqui para cumprir os horários. Teremos a participação então da Estela e da Isabela fazendo a apresentação. Primeiro nós começaremos com a Isabela fazendo uma apresentação e na sequência nós teremos a apresentação da Estela. Antes de iniciar a apresentação da Isabela, eu gostaria de trazer algumas informações para a nossa reflexão rápida sobre o tema. Nos últimos 20 anos de uma pesquisa recente feita pela própria OMS, nós tivemos 1,8 bilhões de pessoas passaram a ter acesso a serviços básicos de água potável. 2 bilhões de pessoas passaram a ter acesso a serviços de saneamento básico, que incluem abastecimento e água e desgotamento. Isso é uma amostra que nós tivemos avanços. Porém, ainda nós temos 2,2 bilhões de pessoas no mundo que não têm serviços de água gerenciados de forma segura. Isso significa, gente, que é um a cada três habitantes do planeta. É muita coisa ainda. E ainda o estudo aponta, esse estudo da OMS e da Unicef, que foi divulgado no ano passado, que 4,2 bilhões de pessoas ainda não têm acesso a esgotamento sanitário seguro. O que significa isso? Mais da metade da população ainda está nessa condição. Ou seja, a gente tem bastante chão ainda para andar nessa agenda. Então, agora eu passo a palavra para a Isabela, para trazer para nós algumas informações importantes e conhecer a grande experiência da Isabela no tema. Bom, obrigada. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite para me juntar a vocês nessa discussão estratégica que envolve o ODS-6 e não só pela discussão estratégica, mas pelo fato de eu ter participado como Isabela Teixeira, não como ministro de Membem do Brasil, mas do painel de alto nível da ONU que propôs os ODSs. Então, eu, na realidade, fiz uma revisita, por conta dessa conversa nossa hoje, eu fiz uma revisita aos documentos do painel que são de 2013. O painel se reuniu pós a conferência de mais 20 e a formatação dessa agenda, que foi chamada a época de pós-2015, quando a aprovada virou a agenda 2030. Ela, na realidade, já trazia algumas questões que estão, por exemplo, na sua fala, do ponto de vista do engajamento do setor privado, do ponto de vista de como é que você pode ir adiante nas relações de causa-efeito e conectividade de temas, o desafio de ir além dos chamados objetivos do movimento do milênio, que foram consolidados para os países em desenvolvimento, e a discussão de que você precisava de uma nova estratégica, boa governança global para lidar com os desafios que a agenda estava sinalizando. Então, essa discussão da urgência do presente à época, de 2013, tem sete anos, se a gente pensar bem, a necessidade de recolocar o meio ambiente e desenvolvimento juntos, não mais separados, de forma fragmentada, como se em algumas leituras que ainda estão presentes hoje de conflitos, e na realidade tem que haver convergência de interesses, os problemas estão interligados, portanto as soluções devem estar interligadas, e daí a emergência dos ODSs, com um driver importante, que é a essência de novas narrativas de conexão de temas. Então, a primeira questão, quando se fala de multi-stakeholders, de engajamento do setor privado, quando você quer trazer novas soluções baseadas em negócios, você tem que considerar essas mudanças, ou esse arranjo da agenda, impunha ou impõe, desde então, uma mudança de percepção de engajamento de players, dos atores, e mais do que isso, um conceito importante que está hoje muito em voga nas novas economias, vou falar isso rapidamente mais à frente, que é o conceito da corresponsabilidade. Não existia, na nossa proposição, uma simetria entre público e privado, pelo contrário, você estava buscando exatamente a convergência em função das corresponsabilidades, e em função de uma coisa muito interessante, de que você já trabalhava com a perspectiva do impacto da economia da inovação, já trabalhava com a perspectiva do impacto, o principal driver da discussão, o principal driver que poderia limitar ou impedir a concepção dos ODS seria mudança do clima, está escrito no documento, efetivamente. E, obviamente, a história de você lidar com a informalidade econômica, com os fenômenos de vulnerabilidade, de risco associado aos problemas globais, com a demanda de que as soluções dos problemas globais exigem esforços nacionais, subnacionais e locais, portanto, os stakeholders são diferentes, e são diferenciados nesse processo, e também a necessidade absoluta de que tudo que venha disso teria que gerar novos empregos, ter possibilidade de inclusão social, de lidar com a ridicação da pobreza, das desigualdades, e enfrentar a informalidade na economia, particularmente nos países em desenvolvimento. Se eu contar isso e colocar no que está acontecendo hoje, no momento de transição do mundo, isso absolutamente está aí presente, então não estava errado, pelo contrário, e ainda está muito vivo, os princípios, aquilo que foram, o que orientou a chamada, cinco mudanças transformativas do relatório que leva à agenda 2030. Estou colocando essa pequena introdução para dizer que, por trás de tudo isso, você tem efetivamente três coisas. Uma, a demanda de um novo sistema de cooperação internacional, ou seja, a revisão do sistema multilateral, e de tal maneira que você também pudesse acolher a ambição da sociedade civil, da sociedade globalmente, que usualmente quer fazer mais do que os governos se comprometem a fazer. Então, como é que você acolhe isso no sistema internacional? A segunda questão é, qual é o papel estruturante, ou qual seriam os papéis estruturantes do setor privado, do setor financeiro, que saíram desse movimento, ali já estávamos induzindo, se a gente for a 92, você tem o primeiro momento de mobilização desses atores globalmente, depois você vai para o momento de conscientização, e o momento de hoje é de ir para a real, para agir, porque o setor privado está lidando também, não só com o impacto das novas economias, mas com as vulnerabilidades, os riscos, basta ver o que aconteceu em Davos esse ano, e o que aconteceu com o relatório de Greenswam, que vem do Banco Central, dos bancos centrais, mostrando que mudança do clima, e agora o novo relatório que saiu em maio, que Covid-19 são riscos à estabilidade do sistema financeiro global. Então, mudou, você está saindo da conscientização, da mobilização, e está indo para o agir real, para entender como é que você lida isso, e está na base dessa discussão, o papel do setor privado, numa orientação, não só da transição, mas da transformação do jeito de produzir, do jeito de viver, dos novos estilos de vida, enfim, de como é que nós vamos estar no século XXI, lidando com essa relação humanidade-natureza. Então, esse debate dos ODS está num contexto de reorientação, não só do multilateralismo, mas também num contexto de a sustentabilidade ser o único tema hoje que junta os países. Se você olhar dos temas globais, a agenda sustentabilidade é aquela que traz a convergência dos países, não é a economia da inovação, não é comércio, vamos colocar os temas que são migrações, os temas que estão movimentando, de fato, a agenda global, sustentabilidade é aquela que converge interesses e trabalha a partir dos acordos valores ou novos valores compartilhados. Não é à toa que você tem a emergência, o debate estratégico sobre os novos Green Deals, não só na Europa, nos Estados Unidos, com outra motivação, na China com a civilização ecológica, na Índia, na discussão sobre como se apropria dessa agenda, você está vendo o mundo se modificar, o mundo trabalhando isso com uma perspectiva clara de trazer todos juntos e mais do que isso, um olhar muito colocado em desigualdade, informalidade e a sustentabilidade. Então, o setor privado, esse desafio do setor privado, a ambição de trabalhar a questão de água ou a questão do objetivo do aumento sustentável, traz uma discussão absolutamente importante e absolutamente motivadora, que é você sair de um wicked problem. O que é um wicked problem? É uma situação complexa, onde você tem questões, às vezes, mal formuladas, você pontuou aqui o desafio das cidades, a questão do saneamento, o aumento de população, como é que você lida com isso? Não é mais do que você lida com isso, como é que você lida com o desperdício? Não adianta eu só dar acesso e ter uma taxa enorme de desperdício. Eu tenho que ser eficiente e eficaz. E significa que eu tenho que recepcionar tecnologias ou reduzir custos, eu tenho que ser competitivo. Então, essa situação do wicked problem não está só na água, que é um building block de soluções estruturantes para o mundo. Na questão da própria Amazônia, que o Brasil está discutindo hoje, que é a maior reserva de água doce do mundo, você tem uma situação de wicked problem e você tem uma situação de diversidade de interesses e de expectativas e narrativas que entram em conflito permanentemente. Ou seja, revelam situações assimétricas. Vou dar um exemplo bem corriqueiro. Todo mundo está discutindo a questão da floresta, é importante discutir a floresta, imagina, mas você tem 25 milhões de pessoas que moram na Amazônia brasileira, 20 milhões das quais moram de cidades e não tem saneamento. Qual é a estratégia a partir do novo marco regulatório aprovado no Brasil de saneamento para a Amazônia? Como é que o setor privado vai se engajar nesse debate? Como é que você, de fato, vai equacionar todas as possíveis soluções que traz o novo marco regulatório de saneamento para 20 milhões de pessoas que moram em cidades e são parte da construção da proteção da floresta? Isso é claramente um desafio de ODS, de conectar narrativas, de entender como é que você trabalha o desenvolvimento regional ou subnacional com impacto na pan-amazônica com os outros países que compartilham a bacia Amazônia. Esse é um debate que eu não vi até agora. Em nenhum momento desse debate se houve grande pressão na Amazônia, alguém levantar esse ponto como um eixo estruturante e de consecução de resultados para o objetivo da agenda 2030, do objetivo 6. Então, essa agenda significa dizer o seguinte, que o sistema multilateral depende, sim, que a cooperação internacional, os temas globais, precisam ser solucionados a partir também das soluções nacionais e de uma interlocução estratégica de cooperação internacional e regional, onde o engajamento de stakeholders tem que ser construído por convergência de interesses. E essa convergência de interesses e compartilhamento de valores talvez seja o grande desafio que a gente vai enfrentar de 2020 a 2030, com a implementação de Paris, com as vulnerabilidades associadas à perda da biodiversidade, a nova conferência que vem aí com nova visão de 2050 e com o uso eficiente de recursos naturais. 90% da perda de recursos de biodiversidade e do estresse hídrico do planeta estão associados à ineficiência de uso de recursos naturais. E daí a demanda das novas economias como a questão da economia circular. Nesse caminho de transição com vistas à transformação, o setor privado é chamado também em novas funções. Ele não vem só para fazer novos negócios ou mesmo na discussão dos novos modelos de negócios. Ele vem para compartilhar responsabilidades e mais do que isso, ele vem para contar novas histórias baseadas no futuro. Porque você tem um impacto acontecendo nas cadeias produtivas e esse impacto nas cadeias produtivas vem pelo forte componente de inovação, da economia da inovação, vem pela restrição de acesso a recursos naturais e vem efetivamente por uma forte demanda, crescente demanda do consumidor querendo dar rastreabilidade a melhor uso de novos materiais, a entender como é que você vai ter essa relação com a água sendo estruturante dessas cadeias todistas. Então não é só o consumo, é como você acessa o recurso, como é que você usa o recurso e qual o impacto disso nos novos modelos de negócios. Portanto, as novas economias verdes elas não estão circunscritas às energias renováveis, nem tão pouco a discussão de smart cities. Está discutindo cidades hoje do ponto de vista de enfrentar desigualdades e novamente acesso à água com a Covid, a crise da pandemia, está mostrando o quanto essas populações estão vulneráveis e sequer têm acesso à água em cidades, como por exemplo no Brasil. Então é óbvio que nós não estamos falando mais de uma dicotomia entre mercado e Estado. Nós estamos falando de fato em como governar esses processos e está aí talvez uma grande visão mais estratégica do ponto de vista de mudar o patamar ou a ambição em relação ao objetivo do aumento do centavo. É preciso estabelecer novas ambições em relação ao processo de governança, onde a água é um driver estruturante de soluções. Não é só uma governança onde o Estado regula e o setor privado investe. Você tem que ir muito além disso do ponto de vista daquilo que o ODS foi preconizado na agenda e naquilo que você dará papel de um novo conceito de cidadania política no mundo que vem, obviamente, é fortemente dependente dos regimes democráticos e fortemente dependente das novas relações e conexões entre sociedades. Então há novos caminhos, esses caminhos devem ser explorados, esses caminhos não estão limitados aos espaços de gestão ou de governança, como, por exemplo, comitês de bacia. E é isso que nós devemos. Um país, oito Brasil, deve estar muito bem preparado, como, por exemplo, dentro da transição de neutralização de carbono, quando você restaura uma bacia, quando você vai usar a estratégia de restauração e captura de carbono e neutralizar, você tem que estar associado à restauração de nascentes e à segurança aí do que está ligada a isso. Então essa relação entre rural, ecossistemas rurais, ecossistemas urbanos, as relações dos negócios, a inovação tecnológica, a economia do conhecimento e a criatividade, isso tudo vem para os novos papéis de modelos de negócios e novas responsabilidades, não só na geração de emprego, mas do desafio de reduzir desigualdades e de enfrentar a informalidade nas nossas economias. Informalidade não é ilegalidade, é bom lembrar isso. E nós temos que entender como é que o setor privado é um agente de transformação usando a agenda da água, que é uma agenda absolutamente sine qua non para a condição de sustentabilidade e de novas relações políticas no mundo pós essa pandemia. Eu acho que nós vamos acelerar tendências e a aceleração dessas tendências significa a água ter o protagonismo de ser um driver estratégico da agenda de sustentabilidade nos próximos 10 anos. Muito obrigada. Muito obrigado, Isabela, por compartilhar com a gente seu vasto conhecimento. Infelizmente, o nosso tempo é curto, gostaríamos de ficar aqui a tarde inteira escutando vocês duas falar sobre o tema. Vocês têm muito conhecimento e eu acredito que as pessoas têm muito interesse em ouvi-las. Mas, infelizmente, precisamos cumprir a nossa agenda. Agora, passo a palavra para a Estela. A Estela vai fazer, então, uma nova discussão com a gente, trazendo mais informações sobre o tema. Acho que está no mudo, Estela. Oi, deixa eu achar aqui a minha apresentação e já vou colocar. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar aqui com a Isabela, que é uma pessoa que há tanto tempo eu conheço e que vem tendo uma trajetória tão bonita na área de meio ambiente. prazer estar aqui com o Júlio, que representa uma empresa que certamente tem um... Todos nós sabemos, dá uma prioridade enorme para as questões ambientais e tem uma performance ótima com relação a isso. O que eu vou falar está muito em linha com o que a Isabela acaba de discutir. E é, talvez, uma apresentação de uma aplicação prática dos conceitos que ela levantou. Pensando em como a gente pode, de formas novas, criar processos, procedimentos, dinâmicas, de cooperação, para introduzir na agenda de negócios as questões ligadas à sustentabilidade e, muito especialmente, à água. Veja, tudo isso tem como base questões que não são novidade para ninguém. Ninguém tem dúvida da escassez e de como isso afeta populações e atividades econômicas, do contorno dramático que isso tem em países como o Brasil, onde a concentração de população em áreas urbanas implica concentração de populações vulneráveis em áreas de infraestrutura insuficiente, quer dizer, a desigualdade se reflete no território. Isso tudo, com as mudanças climáticas, ganharam um aspecto de emergência. E, com a pandemia, se evidenciou não só os conflitos, como a impossibilidade de continuar com as mesmas estratégias. Não dá certo dessa forma. No Brasil, nós tivemos, historicamente, a gestão de recursos hídricos, os investimentos em água e esgoto como objeto do interesse e da ação de governos. É responsabilidade dos governos, historicamente. Só que, com a redução de disponibilidades em regiões que tinham, que eram atraentes locacialmente, o setor privado foi levado a esforços que eram principalmente na direção de ter novas escolhas locacionais. Foram buscar outros locais de instalação. Isso aconteceu, por exemplo, na região metropolitana de São Paulo, que perdeu as suas indústrias hidrointensivas, que foram se localizar em regiões, como, por exemplo, a Bacia do Piracicaba, onde, em poucos anos, passaram a enfrentar o mesmo tipo de problema, escassez hídrica. E mostrando de modo muito claro que essa estratégia não é suficiente e isso, aos poucos, levou a que, internamente, a atividade produtiva se buscasse racionalização do uso da água. Mas não só pela questão da evidência do estresse hídrico, mas também pela capacitação dos órgãos ambientais, uma maior exigência, novos parâmetros de desempenho ambiental e pressão das cadeias produtivas internacionais e do capital internacional, na medida em que a globalização não permite que você produza e tenha acessos positivos a mercado se você não tiver um desempenho ambiental e, no caso da água, suficiente. Bom, isso ainda não foi suficiente e a ideia de construir ação coletiva para mitigação de mudanças climáticas, para busca de sustentabilidade, para segurança hídrica, foi ganhando força. Um bom tanto na linha do que a Isabela colocou. A ideia de que você precisa de soluções compartilhadas e que não há segmento nenhum, seja de governo, seja de iniciativa privada, não há bacia hidrográfica, não há país, não há esfera subnacional que alcance boas soluções isoladamente. ou seja, a ideia de atuação multi-stakeholders, de cooperação entre setores para definir ações coletivamente acordadas, passa a ser fundamental. Agora, isso no Brasil tem uma história já. Nós, desde a Constituição Federal, temos trabalhado no sentido de gerar espaços institucionais para negociação e para construção de consensos. E isso se deu com conselhos, com comitês de bacia, com toda uma série de formas de participação público-privada para a decisão coletiva, para sistemas de gestão, que vão além da área de meio ambiente de recursos hídricos. Você tem isso para a saúde, para a educação, conselhos tutelares, etc. Mas não é suficiente e a gente vê que precisa muito mais. O que faz o 2030 e as plataformas multi-stakeholders que o 2030 estabelece diferentes de outras tantas, como, por exemplo, as de comitês de bacia? Onde é que a gente trabalha? Em primeiro lugar, é uma articulação entre segmentos público e privado, sociedade civil, para resolver problemas, para resolver problemas na direção de segurança hídrica, para identificar soluções, para facilitar investimentos, para trazer experiência internacional. E nisso facilita muito o fato de que o 2030 Water Resources Group é uma entidade vinculada ao Banco Mundial. É parte do grupo Banco Mundial. E dentro do Banco Mundial você tem um segmento muito focado em dar suporte para governos, para políticas públicas, para investimentos públicos e um setor que é ligado, que é o IFC, que é ligado a investimentos privados, que façam sentido tendo em vista as políticas públicas. E nós estamos fazendo justamente uma ponte entre essas duas coisas. Então, o 2030 Water Resources Group atua já numa série de países, tem aí para vocês verem, e são 11 países e alguns grupos subnacionais, especialmente na Índia, com uma impressionante articulação de sociedade civil, de mundo privado e de governos. Isso tem dado já resultados, já tem uma história para contar de bons resultados, de investimentos alcançados por esses grupos de trabalho que essas plataformas multi-stakeholders criam, e com resultados efetivos de redução de captação de água que se consegue por investimentos em reuso, em racionalização, etc., e de redução de lançamento de efluentes. E isso aqui no Brasil agora está sendo objeto do nosso trabalho a começar por São Paulo. Como que a gente vem trabalhando? nós buscamos identificar os gargalos, as dificuldades, para que a gente garanta investimentos em saneamento, para a segurança hídrica. Para isso, a gente traz os stakeholders para gerar uma cultura de mudança, de inovação e de soluções. E o 2030 é capaz de mobilizar suporte técnico na busca da eficiência. eficiência para os investimentos. Nós, no Brasil, estamos cansados já de fazer investimentos de baixa eficiência. E a gente vem, então, desenvolvendo para suporte a esses grupos de trabalho dentro dessa plataforma multi-stakeholders, estudos técnicos e ferramentas para gestão, buscando facilitar os investimentos. E, para isso, trazer a experiência internacional tem sido fundamental. Deixa eu comentar rapidamente, grupos de trabalho que estão em funcionamento, estão atuando aqui em São Paulo e que têm tido excelente resultado justamente por buscar essa articulação. Um primeiro que eu quero comentar é um grupo de trabalho que busca otimizar o desempenho, a performance das estações de tratamento de esgoto na região metropolitana de São Paulo. E, para isso, estabeleceu com consultoria internacional um procedimento que a Sabesp adotou, que é a concessionária da região. A Sabesp adotou, nesse trabalho conosco, um processo de auditoria de processos dentro de cada uma das suas estações de tratamento e, com isso, vem ganhando eficiência, vem sendo capaz de, com a mesma infraestrutura física, a mesma estrutura de obras civis, ter um desempenho muito melhor na redução de DBO lançado nos rios. Isso, então, é uma coisa maravilhosa, do ponto de vista de economia circular. Um outro trabalho é na bacia do PCJ, articulando concessionárias e municípios e comitês de bacias para fazer o desenvolvimento do reuso industrial de efluentes domésticos tratados. Numa região, numa bacia em que você tem uma demanda de água claramente já maior do que oferta e, portanto, impactando diretamente a capacidade de expansão econômica na região, você precisa ser capaz de racionalizar o uso da água com o reuso de efluentes tratados. isso precisa de mudança cultural, precisa de investimentos, precisa de regulação e nós estamos trabalhando junto trazendo concessionárias públicas e privadas municípios de comitês de bacia e isso vai avançar muito rapidamente e garantir investimentos nesse sentido. Nós temos um suporte direto ao projeto de recuperação do Rio Pinheiros que é um projeto que tem muita inovação embutida seja do ponto de vista de tecnologias seja do ponto de vista de modelo de negócio modelo de contratação modelo de participação do setor privado porque é todo ele focado em contratação por performance e isso é um avanço bastante grande para poder público brasileiro. Nós temos um trabalho também em articulação com o comitê de bacia do PCJ com o governo de Minas Gerais que faz parte do comitê de bacia para garantir a metodologia para desenvolver uma metodologia que permita uma melhor articulação entre cobrança pelo uso da água e plano de bacia gerando ferramentas para suporte à tomada de decisão pelos comitês e com isso permitindo que o setor privado que é o setor fundamentalmente pagador pelo uso da água tenha aderência ao que vai ser de fato objeto de aplicação desses recursos e a gente acredita que isso possa ser um avanço grande nos modelos de gestão de bacia. Nós já temos também resultados e esse é o último que eu quero comentar prontos, acabados, encerrados que foram construídos na base da articulação entre o público e o privado para reuso de água de novo. Trazendo as concessionárias mais importantes públicas e privadas nós desenvolvemos uma proposta de nova regulação para reuso de influentes tratados em áreas urbanas e essa nova proposta de regulação com segurança ambiental e de saúde foi apresentada para o governo do estado que concordou, propôs ajustes, foram de novo negociados e aceitos e com isso foi publicado uma nova forma de um novo formato de resolução. Isso é bastante novo, quer dizer, sai da iniciativa privada a proposição de regulação. Nós trabalhamos de que forma? Nós trabalhamos trazendo o setor privado para articuladamente com os governos garantir a eficiência, o bom resultado e principalmente a inovação em cada um desses grupos de trabalho e isso tem sido muito bom e por isso a gente acha que é um ótimo caminho para operacionalizar as questões que a Isabela estava teorizando e chamamos todos vocês para participar conosco e fazer isso ganhar escala. Muito obrigado. Estela, nós que agradecemos a sua participação trazendo essas ricas informações muito interessantes os exemplos que você trouxe mostrando que é possível conseguir resultados com boa iniciativa de ambos os lados continuando a nossa apresentação não mudou o slide não mudou quer que eu tente passar por aqui tenta clicar no slide ou passar deixa eu tentar tirar e colocar novamente a apresentação só um pouquinho apareceu apareceu agora sim agora sim foi aí então para uma nova etapa agora do nosso webinar eu tenho uma pergunta para fazer para vocês duas para vocês pensarem como as empresas podem participar mais efetivamente nesta gestão compartilhada dos recursos hídricos considerando as bacias que estão instaladas eu acredito que vocês falaram um pouco sobre isso mas eu gostaria que vocês me falassem um pouco mais como que nós podemos agir dessa forma eu acredito que dessa forma a gente consegue avançar nessa agenda e chegar aí no atingimento das metas estabelecidas para esse ODS nós temos nessa parte agora pelo avançar do tempo aqui quatro cinco minutos para cada participante para ouvir vocês falar sobre essa questão sobre essa questão desculpa Isabela eu começo bom eu acho que a Estela acabou mostrando um pouco a abrangência no mundo de como é que esse caminho está sendo ou é um dos possíveis maneiras ou estratégias de implementar o caminho de engajamento de multistakeholders num conceito que evoluiu nos últimos 20 anos e obviamente você precisa entender como é que você vai trabalhar os temas globais ou os temas que na realidade mobilizam todas as sociedades como a questão climática eu acho que a questão climática é o grande driver de mobilização de atores no mundo hoje para você sair dessa relação tradicional entre público e privado onde eu coloquei anteriormente você tem que assumir responsabilidades porque estamos todos no mesmo barco é uma questão tão simples quanto essa quando as pessoas falavam que o mundo poderia colapsar os ambientalistas os cientistas ninguém imaginava viver o que nós estamos vivendo hoje a Covid acabou trazendo um retrato mesmo momentâneo de quão vulneráveis nós estamos agora nós não precisamos mobilizar pelo medo nós temos que mobilizar pela capacidade de acertar de realizar de entregas e de lidar com o desafio de desenvolvimento e acho que a gente tem perspectiva sim de evoluir nesses novos contextos é preciso entender as conectividades é absolutamente como é que os temas se relacionam e quais são as relações de causa e efeito que decorrem disso e entender que não dá para ficar numa posição passiva achando que o governo é o grande determinante quem determina aos governos é a sociedade quem determina o ritmo das soluções somos nós então se nós entendemos no Brasil que tem o conceito de região metropolitana e que você tem municípios mais ricos municípios mais pobres e que eu não vou resolver o problema de poluição de corpos hídricos porque os mais pobres continuam contaminando ou eu me mexo para mudar isso então a relação que vai ficar desse jeito e a sociedade quer uma solução porque isso implica em qualidade de vida e implica em maior eficiência da gestão do Estado e das políticas públicas importando o dinheiro que nós alocamos enquanto setor público e aquilo que são as obrigações do setor privado de alocar recursos no Estado então ou as pessoas entendem que nós precisamos mudar o comportamento e precisamos entender e compreender o nosso papel nas chamadas relações intersetoriais tem inclusive uma pergunta falando de como o Brasil ainda está muito aquém é verdade você precisa mudar o conceito de governança pública e de gestão pública nesse país não há mais o sentimento fragmentado para construir a INBC do Brasil que eu fui responsável eu tive que conversar e articular setorialmente e politicamente todos os segmentos da sociedade brasileira nunca o ministro do meio ambiente já fez isso a tendência é falar com a sua própria constituência com seus próprios players você ir além convencer as pessoas a trabalhar os trade-offs desses setores entender como é que as coisas se relacionam e traduzir isso numa política pública num compromisso de país que tenha sentido para o desenvolvimento e para o futuro do país não é algo você tem que ousar você tem que aprender com os erros como a Estela sinalizou que todo o movimento toda a história de recursos do país é suficiente para lidar com os desafios e uma nova plataforma vem com cada um saindo da sua zona de conforto você tem que sair da sua zona de conforto se você quiser construir soluções que sejam resilientes e permanentes não há como você achar que você está com jogo ganho não tem jogo ganho essa é a grande a grande visão política não tem jogo ganho não tem o futuro não é mais uma projeção linear do passado a incerteza está presente então você tem que trabalhar constantemente evoluindo como a sociedade está evoluindo como o setor privado pode participar disso se engajar tem que sair da zona de conforto tem que sair da história dos quadros regulatórios só o que a lei me determina a lei tem que mudar a lei tem que evoluir não dá para você ficar culpando as pessoas você tem que acabar com esse discurso de culpa por exemplo a lei de acesso a recursos genéticos no Brasil que é a base da bioeconomia a lei que a gente fez a nova lei em 2014 eu tive que discutir com todos os setores econômicos envolvidos nisso vai discutir conhecimento tradicional e setores sociais e repartição de benefícios da indústria às populações tradicionais e vai construir isso num quadro legal que dê segurança jurídica e que convença o congresso nacional tendo a gente negociado o protocolo de Nagoya e sendo vencedor isso fizemos nacionalmente um esforço de quatro anos é impressionante como que descortina o mundo um Brasil para você entender isso que a Estela colocou na prática as novas regulações como é que você transforma o congresso nacional ficou dez anos para ratificar o protocolo de Nagoya que foi ratificado agora no mês passado então essas assimetrias quem foi ao congresso nacional pedir para votar fui eu que negociou agora dez anos atrás então você tem que entender como é que os mecanismos políticos acontecem não tem construção de soluções sem engajamento político não existe isso e não é politicagem é engajamento político é exercício da cidadania política a sociedade que se engaja é a sociedade que constrói soluções a sociedade que é passiva é a sociedade que é refém dos mesmos grupos de interesse e refém dos chamados atrasos entendem transição como oportunidade para retardar quem está engajado entende transição como oportunidade de avançar essa é a escolha que o Brasil tem que fazer e que muitos países do mundo estão fazendo e plataformas existem outras vão vir nós temos que adaptar as nossas realidades o que acontece na Amazônia não é o que acontece em Piracicaba ou no PCJ mas os aprendizados estão aí então é preciso liderança pela sociedade é preciso liderança pelo setor privado é preciso liderança pelo governo agora se esperar ritmo de governo na minha experiência de 35 anos de governo eu posso dizer que tende a ser mais conservador do que a sociedade demanda então é arregaçar as mandas e entender as nossas diferenças a nossa diversidade isso é de um ativo político-econômico importante e trazer compromisso assumir compromisso não é só assinar um compromisso é reexecutar realmente esse compromisso entendendo a complexidade disso eu acho que não tem o século XXI não tem berço esplêndido não tem zona de conforto tem muito trabalho muito engajamento nós estamos num momento de transformação de mundo de transição de transformação e acho que se eu tivesse hoje um setor privado no Brasil trabalhando numa empresa de saneamento eu estaria dedicado a entender a ambição do Brasil mudança do clima até 2050 eu estaria comprometido em evitar o desmonte da governança climática nesse país eu estaria de fato envolvido nas discussões sobre quais os interesses estratégicos globais a respeito de mudança do clima não só em mitigação mas em adaptação eu estaria me importando com o meu quintal e não achando que a questão do carbono é a quintal dos outros é aí que a coisa acontece enquanto a gente tiver entendimento fragmentado isso não é comigo você não consegue transformar acho que a Estela acabou mostrando que é uma ruptura de comportamento as pessoas saíram disso entenderam que precisavam se juntar entenderam que precisavam discutir pelas suas diferenças para poder encontrar um ponto de convergência e encontraram pode ter certamente nos debates você deve ter dez assuntos você encontra convergência em cinco e cinco ficam pendentes esse é o amadurecimento do processo e você vai deixando as coisas acontecerem para que os outros cinco assuntos possam acontecer no futuro e não ficar com guerra de narrativa e disputas por espaços vazios não há como disputar espaços vazios no século XXI não se trata de bravatas não se trata de guerra de narrativa se trata de engajamento responsabilidade e capacidade de transformação quer ser um setor privado no futuro quer não ser um loser trate para ser um winner trate de se transformar hoje em relação a entender a conectividade dos temas dos assuntos e não achar que isso é uma coisa de uma tribo de interessados no assunto meu último comentário acho que a turma da água deveria estar a chamada turma da água que não é mais a turma da água mas a turma da água do urbano deveria ter uma constituição política e clima e deveria estar nos espaços de governança climática debatendo seus interesses estão falando em nome de muitos e não necessariamente com a visão crítica ou aprendizado desses muitos na hora se mobilizar ação significa isso implementar Paris significa agir mudanças das governanças climáticas não vão estar mais negociando nada não estão agindo e quem corta a emissão não é o ministro de meio ambiente quem corta a emissão são os setores econômicos e a mobilização da sociedade esse é o desafio com o auxílio da ciência muito obrigada Obrigado Isabela agora vamos escutar Estela a respeito do questionamento que nós fizemos Bom, eu acho que Isabela colocou de uma forma absolutamente clara e abrangente veja se no mundo todo é difícil a gente garantir esse engajamento garantir esse compromisso do setor privado com as não é com as metas do ADS simplesmente com o desenvolvimento sustentável é com a sobrevivência das nossas sociedades nesse mundo tão ameaçado aqui no Brasil mais ainda por quê? porque nós temos aqui uma cultura nacional de expectativa de que os governos vão resolver para a gente vão dar conta dos problemas vão suprir vão nos dar não só água e água para captar água para produzir mas água tratada nas nossas casas esgoto tratado e também escola e saúde e ruas em ordem e lixo coletado na rua isso tudo fica sendo atribuição de governos e a gente fica na expectativa de que isso vai se resolver e não vai está claro hoje está mais do que exposto do que que os governos sozinhos não vão fazer isso e que se não for por uma mobilização importante não vai acontecer soluções suficientes para dar sustentabilidade para dar viabilidade para atividade econômica para renda para saúde para qualidade de vida e isso está muito claro bom também não adianta a gente esperar que ONGs vão resolver e vão conseguir mobilizar governos e que com isso os governos vão passar a atuar de uma forma suficiente para que o setor privado se mantenha confortavelmente no business as usual se nós continuarmos a achar em cada uma das nossas empresas que as soluções buscadas individualmente vão ser suficientes nós vamos ter problemas cada vez maiores quer dizer o fato de que eu estabeleço estratégias ambientais na minha empresa eu ganho selo eu digo que eu vou para o mercado com com boas recomendações ambientais a respeito do meu desempenho e isso pode parecer suficiente não é não é porque não há solução interna a cada empresa não há forma de garantir sustentabilidade para negócios viabilidade de negócios se não for trazendo transformações importantes para a forma como a gente se relaciona com o ambiente com água com recursos naturais com território com a desigualdade com a necessidade de sustentabilidade em todas as suas dimensões então participar em comitês de bacia é o patamar basal mínimo para ter soluções para aquela bacia para ter soluções que garantam de alguma forma mitigar os impactos mas ao mesmo tempo é preciso mais é preciso outro tipo de soluções é preciso buscar soluções que sejam ambiciosas exigentes e que ultrapassem o espaço locacional em que você está instalado que pode ser eventualmente uma bacia hidrográfica e permitam transformações mais estruturantes e esse exemplo que a gente está trazendo aqui do 2030 Water Resources Group que busca criar oportunidades para esse tipo de transformação é um dos caminhos possíveis certamente existem outros o fato é que a mobilização do setor privado tem que se dar de alto a baixo desde CEO conselhos de administração até o setor o chão de fábrica e isso tem que permitir a gente ter novos horizontes para essa participação privada novos horizontes e novas formas de relacionamento com a coisa pública com aquilo que é de interesse comum isso implica em mudança cultural e é responsabilidade de todo mundo muito bom muitas muitas coisas interessantes vocês trouxeram para a gente refletir como estamos atuando como como empresa como público né e acredito que nós devemos rever muitas coisas aí na forma com que a gente tem conduzido o tema eu peguei várias captei várias mensagens interessantes aqui precisamos mudar o nosso comportamento entender o nosso papel nas nossas relações interpessoais estabelecer novas ambições de governança buscando uma convergência entre setores públicos acho que essa é a grande grande chave desse negócio e um grande desafio né as empresas devem agir além das obrigações legais assumindo ser protagonista eu acredito que este papel ele é extremamente desafiador e que nos faz ser diferentes né eu acredito que buscar soluções ambiciosas para ultrapassar as fronteiras do nosso negócio né buscar essa relação transformadora com que nós nos relacionamos com comunidade onde nós atuamos com o meio ambiente acho que desta forma nós conseguiremos sim trazer soluções que sejam realmente perenes e sustentáveis e que consigam impactar de forma positiva né na na comunidade com que a gente atua e para encerrar o nosso webinar gostaria que Estela desse suas considerações finais depois Isabela sendo bem rápida porque nós já estouramos o nosso tempo pois eu tenho impressão de que a semana da água de Estocolmo que é já bastante tradicional vem evoluindo com o tempo também vem evoluindo e introduzindo cada vez mais a necessidade de agir nós temos discutido temos muitos aprendizados temos uma base conceitual e de compreensão dos problemas e precisamos agir não 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 há tempo para deixar para depois para esperar que alguém outro faça e isso cada vez é mais claro é mais claro frente ao imenso sofrimento de populações que são afetadas por falta de água e saneamento pelas desigualdades e por mudanças climáticas e pela cada vez mais dificuldade em gerar empregos em função de estresse hídrico de incapacidade de investir e da nossa ineficiência geral é preciso agir e rápido bom eu acho que essa ação que é absolutamente a palavra a partir de 2020 ou a partir de 2021 com a implementação de vários desses acordos legais a década da restauração ela não acontece dissociada de uma visão estratégica tanto do ponto de vista de papel da cidadania como do ponto de vista do seu papel de transformação como a pessoa física ou a pessoa jurídica se a gente for falar como empresa ou como cidadão no fundo no fundo nós precisamos entender como é que as coisas se conectam então quando o Brasil que é um país que tem uma agricultura tropical absolutamente estratégica para a segurança alimentar do mundo quando ela oferecer que eu espero que ofereça a sua ambição nos próximos 30 anos ou 40 anos quais são as entregas da agricultura brasileira que será a principal play em termos de segurança alimentar no mundo qual é a relação dessas entregas se relacionam como com a segurança hídrica com as questões de adaptação com as questões de informalidade econômica e com as questões de proteção da biodiversidade isso tudo tem a ver com água absolutamente tudo tem a ver com água tudo e você continua discutindo inclusive com disputas políticas na minha opinião absolutamente tolas como se o que está no campo não se relaciona com o desafio urbano de água olha não chega água na cidade se não tiver a proteção no campo já começa daí então o empresário que está operando na cidade ele precisa de fato entender como é que as coisas estão acontecendo fora do seu jardim do seu backyard do seu quintal ele tem que compreender a conexão das coisas é aí que está a agenda que está vindo com toda essa força por um lado de vulnerabilidade e risco mas por outro lado que é o grande driver da mudança do clima trazendo agora a questão da biodiversidade por causa do serviço dos ecossistemas então quando a turma de meio ambiente no Brasil está falando de unidade de conservação de proteção da biodiversidade nas terras nas chamadas áreas públicas não pode se esquecer que além das terras públicas você tem as terras privadas protegidas pelo corte florestal sob o domínio do setor privado e que tem equivalente em área protegida privada no Brasil mais do que você tem em terra pública no Brasil e sobre proteção de conservação o desafio da gestão pública é como é que eu trago unidade de conservação e eu e Estela sabemos disso trazemos a conservação o sistema nacional de áreas protegidas que foi construído em lei no ano 2000 como é que eu trago isso numa visão de público e privado que não seja a obrigação de terceiros pagarem para eu cumprir a minha responsabilidade legal como é que você equaciona isso que é o que o corte florestal determina o Brasil que é o que a agenda climática determina o Brasil que é a ambição do país G1 e biodiversidade determina o Brasil que é a oferta de recursos naturais e de eficiência em novas economias com uma circularidade determina o Brasil ou vocês querem continuar lidando com a China consumindo de 2011 a 2013 a quantidade de cimento que os Estados Unidos consumiram no século XX todo e o impacto sobre isso trabalhem os dados globais e entendam como é que isso acontece no seu backyard entendam como é que você vai ter a ciência trabalhando como orientadora de soluções e não somente uma ciência que mostra os problemas a ciência está dizendo há 20 anos que nós teremos problemas de saúde de pandemia de conexão da relação homem-natureza 20, 30 anos querem que a gente produza que a ciência produza uma vacina em um ano porque nós paramos o mundo isso tem que mudar na percepção de todos então a mensagem é que o setor privado é um agente de transformação ele não tem que ficar esperando ele tem que motivar porque a sociedade é o grande agente de transformação e tem que mudar as relações entre público e privado não adianta chegar aqui em Brasília achando que vai cuidar de proteção do seu negócio o seu negócio será protegido se todos que forem parte dos territórios da cadeia de negócios dos consumidores entendem ou entenderem que tem que proteger o seu negócio senão você está fora do jogo em muito menos tempo do que você está imaginando não há controle de risco há a percepção de atuar preventivamente e de maneira adaptativa portanto se engajem na agenda se engajem na agenda com a vontade de transformar não com a vontade de destruir ou de bloquear ou de querer contar novas histórias com base no passado está na hora de contar novas histórias com base no futuro espero que o setor privado não só aproveite as soluções estão colocadas aí mas mais do que isso ouse ousadia para poder agir com base em realidades e transformar a realidade é isso que nós precisamos no país feito o Brasil e não perder tempo com tolices que estão sendo colocadas hoje que promovem um retrocesso mais do que isso quem paga o custo disso é empresário quem paga o custo disso somos nós como sociedade muito obrigada Estela adorei te ver muita saudade de você muito obrigada Júlio pelo seu carinho de conduzir esse painel e nos acolher com tanta simpatia obrigado boa noite muito bom obrigado Estela obrigado Isabela muito obrigada que estiveram conectados com a gente obrigada a todos desculpa vou mandar um abraço o ex-presidente da ANA da gestão sinal de águas que está nos ouvindo que é da PCJ você falou de PCJ eu vi todo o trauma da crise que eu tive que enfrentar foi ótimo foi ótimo conseguimos soluções avançamos certamente avançamos avançamos grande abraço para todos muito obrigada Estela obrigado tchau tchau obrigado audiência prazer estar junto com vocês muito obrigada